O que é uma fístula artério-venosa? Como vai? Sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Manuel é diabético e tem doença renal crônica avançada. Manuel, seus zins estão funcionando 20%. Você está no estágio 4, que é o penúltimo estágio da doença renal. Você perde muita proteína na urina e sua perda está incontrolável. A probabilidade é alta de você alcançar o estágio 5, que é o último estágio da doença renal. No estágio 5, os seus rins podem ter dificuldade em equilibrar o conteúdo de água e sais do seu corpo e você pode desenvolver sintomas que vão comprometer a qualidade de vida. Prevendo esses exeixos, será preciso planejarmos o tratamento que vai substituir seus rins doentes no estágio 5. Doutor, eu tenho muito medo de anestesia geral e por isso não quero um transplante de rim. E tenho duas hérnias que podem atrapalhar a diálise peritonial. Eu uso cinta para as hérnias. Estou bem assim e não quero corrigi-las com cirurgia. Se meus rins me trouxerem instabilidade no futuro próximo, eu vou fazer hemodiálise. Eu respeito a sua decisão, Manuel. Então, para se fazer a hemodiálise, você vai precisar de uma ferramenta. E a ferramenta ideal é a criação de uma fístula arteriovenosa no braço, por meio de uma cirurgia, mas sem anestesia geral, ok? Por definição, fístula é uma conexão entre duas estruturas. Portanto, é uma conexão entre uma artéria e uma veia. Artéria e veia são vasos sanguíneos. Artéria é um vaso que transporta o sangue do coração para a periferia do corpo, representada em vermelho. Já a veia é vaso que devolve o sangue da periferia do corpo para o coração, representada em azul. A veia é mais superficial e menos calibrosa que a artéria. Você vai receber anestesia local ou regional. E o cirurgião vascular vai fazer uma conexão entre uma artéria e uma veia do seu braço. Tal conexão pode ser feita na região do punho, cotovelo ou do braço, a depender da qualidade dos seus vasos sanguíneos, que pode ser avaliada por meio de um ultrassom. Essa conexão, criada pelo cirurgião, permite que a veia seja alimentada pela artéria. E assim, a veia fica mais calibrosa e facilitada para receber duas agulhas, que vão ganhar acesso ao seu sangue para a realização de hemodiálise. Manuel, considerando que sua doença renal está avançada, acredito que seja o momento de criarmos a sua fístula artériovenosa, pois tal ferramenta pode levar de dois a seis meses para se tornar madura e pronta para uso. Doutor, conheço pacientes que fazem hemodiálise e o braço da fístula ganhou caroços. Será que meu braço vai ficar do mesmo jeito? Manuel, tais caroços, na verdade, são aneurismas, que são formados com o decorrer do tempo, por causa de funções repetidas de um mesmo lugar da fístula artériovenosa. É importante que seja feito um rodízio das funções a cada sessão de hemodiálise, de modo que reduz a chance dessa complicação, que pode representar um estigma para muitos pacientes. O meu braço da fístula vai ficar inutilizado? Você vai poder segurar objetos e executar movimentos normalmente. Apenas terá que tomar o cuidado de não comprimir a fístula com pesos ou garroteamento. A percepção de frêmito, isto é, a sensação de uma vibração percebida com os dedos da outra mão, no braço da fístula, é sinal de que a sua ferramenta está funcionante. Tal vibração é causada por um alto fluxo de sangue, cerca de meio litro de sangue por minuto, que passa por dentro da fístula. Ok, doutor, podemos marcar a cirurgia. Quero estar preparado para a hemodiálise da melhor maneira e com a ferramenta ideal. Não quero correr o risco de receber um catéter de duplo lúmen no meu pescoço, para realizar o tratamento. Agora que você conhece a melhor ferramenta para fazer hemodiálise, curta o vídeo. E se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e acompanhe os próximos episódios do canal. Tenha um bom dia!